Oi amores, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para fazer um vídeo do que veio no meu material escolar do governo do estado, não lembro. Mas vamos mostrar aqui para vocês. E o título eu não vou pôr na parte de descrição, na parte de descrição, eu só vou colocar meu insta, meu face e meu snapchat. Para quem quiser me adicionar aí, caramba, na escola, né, está uns colher, uns colher, e vamos lá, o título vai aparecer aqui, ó, aqui em cima. Então, bora para o vídeo. A primeira coisa que veio foi, foi os lápis. Não veio só três, porque daqui são os que eu achei. Não veio três, veio cinco ou seis lápis de escrever, né, porque a gente usa muito lápis para, tipo, provar essas coisas. O segundo é as canetas. Veio três. Cinco azul, cinco ou três azuis e cinco ou três vermelhas. Vamos lá no caso, ó, perfeito, ó. O terceiro é o lavador dozinho. O lavadorzinho de tomado, peraí que eu vou jogar. Deixa eu ficar aqui. Aqui, ele vem com tampinha, ó. Então, vai focar. É, mas eu vou botar o lavador normal, que eu vim entre lápis. E a caixinha dele aqui, ó. Ai, não li, porque a minha unha já está desgastada. Vou fazer ela. Vou fazer ela. Ela se levanta, se tira a capinha. Tira a capinha. Com o padrador, a capinha aqui, a lâmina. E atrás. A capinha veste os dois jeitos. Na lâmina. E atrás. Se vocês aí guardam alguma coisa. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Só um recado. Cada parte eu vou aparecer com o cabelo diferente. Quarto. É os lápis. Eu só peguei um, sabe? Porque é mais fácil que eu mostro a todos. Tem duas cores. E os lápis, eles são assim, ó. Coloca a ponta preta deles. Ó, peraí de novo. Deve que tentar colocar aqui. Mas ele vai focar, não sei. Pronto. Então, bora para o próximo. Quinto. É os cadernos. Gente. Veio só dois cadernos. Veio que batalha isso aqui mesmo. Dois de dez matérias. E esse aqui. Esse aqui é o que eu uso. Não sei o que isso aqui é maluco, mas tá? Não é a câmera. É o que eu uso. Aqui eu estou usando ele para vocês. Não vai ter tudo sininho. Aqui eu tenho até minhas coisas. Minhas coisas. Bora. Ah, e o outro caderno. Bora. Próxima. O próximo é o caderno de desenho. É que tá aqui, ó. Esse caderno de desenho. Aí eu coloquei dois de desenho. Dois de desenho. Então, essa aí eu uso ele. Esse material é para seis meses. Que dá até janeiro do ano. Próximo. Gente, qual é o título? É... Que é o meu material escolar. E as provas. Eu vou mostrar minhas provas agora. Começando pela pior, né? Matemática. Na avaliação de matemática. Na avaliação de matemática. Eu tirei três. Na avaliação de matemática. Na avaliação. E eu lá rachando minha cabeça de estudar. É assim mesmo. Tirei três. Olha, vai ter a nota aqui, ó. Falta isso. Minha crona. E na recuperação eu tirei quatro. Eu só vou mostrar a nota, tá, galera? Porque demora muito para eu mostrar para a vida. Quatro. E na outra, que é a mesma que a avaliação. Eu tirei aqui um. É assim a vida. Eu tiro português. Português eu tirei... Eu tirei cinco. Cinco de estoque. Eu tirei cinco. Se é isso, três. Dá bem grande. Na outra avaliação de português. Que eu acho que é do segundo ou terceiro momento. Não, do segundo. Porque eu fiz. Eu preciso aproveitar o terceiro. Hoje. Eu tirei cinco. De novo. Na avaliação da história. Do segundo, primeiro, eu tirei... Sete. Eu tirei sete. Porque eu colei. E também ando do meu lado. Isso aqui é da história. Aqui é da história. Da outra avaliação de matemática. Eu tirei quatro e meio. E acabou, pessoal. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha. Vai aparecer um joinha aqui, ó. Tadã! Vai aparecer, ó. Se inscreva aqui em cima, ó. Assim que eu se inscreva. Se inscreva. E... Um beijo. E tchau. Até o próximo vídeo. Que é quinta.